E agora chegou a hora então da gente falar sobre o nosso sorteio dessas duas cuias lindas, aliás, que estão aqui na bancada. Então, para você participar, você precisa seguir o nosso Instagram, que é o arroba Agrofag, se você ainda não é nosso seguidor, e depois curtir essa publicação que está aqui na tela, olha só, lá no nosso perfil do Instagram. Curta essa publicação então e marque dois amigos. E pronto, você já está concorrendo então. No próximo domingo nós vamos anunciar o ganhador. E não se preocupe, você vai receber esse presente no seu endereço. Tenho certeza que seu pai vai adorar.